Enquanto isso, vamos para o Pensamento do Dia, by Demi Lovato. O Pensamento do Dia, by Demi Lovato. Hoje é 19, não é? Alguém? Hoje é dia 19. Ou é dia 20? Não, dia 20. É dia 20? Eu concordo com tudo que você vai falar nesse momento, dia 20. Não vamos trocar de página. Vamos lá, dia 20 de outubro de 2016. Deu um pane aqui porque eu não sabia que ano estava, mas tem muita coisa... Enfim, não vou entrar... Eu ia falar o negócio porque eu perdi a graça. Mas vamos lá, dia 20 de outubro. A frase de hoje diz para você, menino é menina. Se esperarmos pelo momento em que tudo, absolutamente tudo estiver pronto, talvez nunca comecemos. Objetivo do dia. Pare de adiar um objetivo que tem. Então, chefe supremo, para de adiar meu contrato. Por favor, por favor, eu imploro isso e eu também preciso parar de adiar a minha malhação porque eu estou precisando oxigenar o cérebro. É isso mesmo que eu tenho para dizer. Tudo de bom, viu? Felicidades para vocês aí. Só eu que bato palmas, você percebeu, Marcela? E a Marcela acompanha com a cabeça as minhas palmas. Eu sou tipo, sabe só um cachorro de taxista que você põe assim? Então, vai. Ai.